Você acha que as religiões, que o Espiritismo, têm alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Você às vezes fica se perguntando se a ideia de Deus pode nos ajudar a encontrar respostas adequadas a questões aparentemente tão diferentes daquelas tratadas na Bíblia, nos Evangelhos, no Livro dos Espíritos? Eu vou dar alguns exemplos. A escolha da profissão. Como saber a nossa vocação? Como a visão espírita da vida pode nos ajudar a definir se nós devemos ser médicos ou músicos? Você é cristão, você é espírita. E na hora da balada? E nas redes sociais? E com as amizades, com os relacionamentos, em relação à sexualidade, ao aborto, à violência, ao consumismo, ao prazer, à felicidade? Às vezes a gente pode achar que o Espiritismo não tem nada a ver com isso, mas tem sim. E é isso que a gente quer mostrar no nosso programa Espiritismo hoje. Vem com a gente! Música Oi pessoal! Hoje a gente tem aqui vários convidados para falar sobre o tema trabalho, vocação, como escolher a nossa profissão. Então agora eu vou apresentar aqui essa meninada e o nosso convidado, Guilherme Frankel, que vai nos ajudar a esclarecer um pouco essas questões. E aqui, começando daqui, Ana Beatriz tem 17 anos, a Manu tem 15 anos, a Jennifer tem 16 anos, o Rian tem 16 anos, Ana Clara tem 13 anos, a Larissa tem 11 anos, e a Ana Carolina tem 12 anos. É muito bom ter vocês aqui para esse nosso bate-papo sobre como o Espiritismo pode nos ajudar a resolver questões tão importantes como, por exemplo, escolher o nosso trabalho, definir qual é a nossa vocação. Então, para começar, eu vou ler três questões do livro dos Espíritos, eu prefiro ler para poder ser mais fiel ao que o livro trata, e vou passar a bola para o Guilherme, e depois vocês ficam à vontade para fazer suas perguntas. Então, a primeira pergunta é o seguinte, objetivo da encarnação, é a pergunta 132, a resposta é, a encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Segundo, é a lei do trabalho, que é a pergunta 674. Eu acho essas perguntas bem interessantes. A pergunta é, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta, o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E aí vem a pergunta seguinte, a pergunta é a seguinte, 675. Toda ocupação útil é trabalho? E aí vem uma resposta importante, que é da pergunta 675. Toda ocupação útil é trabalho. E por fim, vem uma questão sobre os bens materiais, sobre a posse dos bens materiais, que é a pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro? Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Resposta, para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Guilherme, então com base nessa definição de que trabalha toda a ocupação útil, posse dos bens materiais, projeto de vida, como é que o Espiritismo pode nos ajudar a definir o que a gente veio fazer aqui e como escolher a nossa profissão que, em princípio, a gente toma como uma coisa que vai nos levar ao resto da vida, mas não necessariamente. Quando nós olhamos para o que a doutrina nos traz, ela vai mostrar para nós que a verdadeira vida, a vida mais importante, é a vida do Espírito. E nesse movimento, nós contamos com a vida corporal, a vida da encarnação, como nós chamamos, como um exercício, um momento de reflexão, de desenvolvimento de competências. Então, eu acho que o principal ponto, quando a gente vai pensar em termos de vocação, em termos de carreira, raciocinarmos que esse não é um momento definitivo para o restante da eternidade. Ele é mais um passo. E como um passo, é um passo planejado, é um passo cauteloso, sim, que suscita dúvidas, que trazem certezas, a gente quer acertar, nós queremos trazer os melhores resultados para esse movimento. Mas, talvez, a gente precise inserir essa reflexão sobre o desenvolvimento moral. Sobre a perspectiva da felicidade imortal. Às vezes, nós estamos nos movimentando unicamente em função dos bens materiais, unicamente em função da necessidade de sobrevivência. Esse tem que ser um ponto da nossa reflexão. Então, talvez, em determinada programação encarnatória, nós possamos pensar numa vida com menos posses materiais, onde possamos ter mais tempo para dedicação a determinados propósitos, determinadas atividades. Ou, talvez, possamos fazer um casamento entre essa profissão e o propósito, vivendo uma vida com mais intensidade, mas, talvez, não com uma riqueza material muito grande, apenas o necessário. Então, pensar o trabalho não é apenas como produção de riqueza, como condição de comprar bens, de adquirir bens. Pensar o trabalho como desenvolvimento de competências espirituais. Eu acho que esse pode ser um bom ponto de partida. Eu acho que a Manu tem uma questão para você, né, Manu? Então, minha dúvida era se nós somos predestinados a uma vocação. Eu acho que, em termos de doutrina espírita, a ideia de predestinação, ela pode ser mais ampliada. Isso que a gente vê como uma predestinação, talvez possa ser olhado como um objetivo encarnatório. Então, na realidade, esse sentido que a gente tem interno, e que vai descobrindo aos poucos, ele se faz como o desejo de cumprir uma etapa de aprendizado. E aí, sim, nós nos preparamos no mundo espiritual para isso. André Luiz nos conta sobre os cursos que acontecem no mundo espiritual. Existe todo um movimento de organização dos recursos para que a gente encarne com condições de exercer esse programa de estudo. E aí, nós sentimos isso como sendo uma certa predestinação. Mas não algo limitante, talvez como um sentido, um sentimento de ponto de partida. Um ponto a partir do qual eu posso me pensar, posso pensar a minha inserção na sociedade, posso pensar a minha atuação. Antes de passar para a Jennifer, eu achei interessante essa questão da vocação. Eu conheci uma pessoa que fazia um curso de engenharia, e, de repente, no meio do curso de engenharia, percebeu que queria ser músico. E vivia um conflito muito grande, porque largar a engenharia para ser músico no Brasil não é uma coisa muito fácil. E eu acho que um conflito como esse deve ser muito comum, como a Manu perguntou, como é que o Espiritismo pode nos ajudar, numa questão como essa, você partir para uma profissão tão incerta, mas você sentindo que é isso que você tem que fazer. Como é que o Espiritismo pode nos ajudar, Guilherme, a resolver esse tipo de conflito? Eu acho que eu vivi um pouco esse conflito. Eu tenho essa, na minha história, eu comecei como engenheiro, estudando engenharia, larguei a engenharia no sétimo período, numa boa universidade, e parti para a informática, abri mão da possibilidade, inclusive, de uma graduação formal. Eu entrei como um programador, e o que me ajudou muito, a doutrina espírita me ajudou muito nesse sentido, quando ela me trouxe um conceito, que é o da proteção espiritual. Esse entendimento de que, além desse horizonte que nós enxergamos, que é a vida material, existe uma movimentação intensa de Espíritos, que nos ajudam, que articulam recursos, que dirigem a nossa intuição. Isso, pelo menos para mim, deu muita segurança. Saber que, mesmo que eu venha a fazer decisões erradas, mesmo que, em algum momento, eu venha a criar um certo tumulto na minha encarnação, mas eu estou tentando seguir esse propósito. Então, as coisas se tornam mais fáceis por causa disso. Jennifer? Eu queria saber por que que a gente, mesmo tendo, sentindo que é aquilo que a gente quer seguir, a gente se sente incompetente de conseguir se graduar, de ter uma carreira. Eu acho que você está sendo muito sincera. Porque, realmente, você é incompetente nesse momento, no sentido de, não tem a competência necessária. Esse salto, esse mergulho no desconhecido, ele gera medo, naturalmente. Mas, o que a gente, o que a doutrina espírita nos ajuda a entender é o seguinte, nós não devemos ficar paralisados com esse medo, porque Deus provê. De acordo com a história da lei do trabalho, que você estava lembrando agora há pouco, trabalho é toda ocupação útil. Então, à medida em que eu estou no esforço, à medida em que eu estou me mobilizando, eu vou achando caminhos para articular esse meu processo. Então, sim, você é incompetente hoje, mas você pode se tornar competente. Você será competente ao se formar. E a sua vocação, ela vai vir muito dessa força. Esse conhecimento que você vai gerar ao longo da sua jornada, que vai te dar segurança para você dar os passos no exercício da profissão. Eu, hoje, tenho estudado muito pedagogia. E é exatamente, é curioso isso, porque é uma saída do campo técnico, do campo tecnológico, para o campo da educação. Quer dizer, você deu uma guinada grande. Eu estou dando essa guinada ainda, nesse movimento. Mas como é difícil... Você tem 40 aí? Eu estou com 42 anos, estou estudante de pedagogia há dois anos. E como é difícil isso, você olhar e ficar com aquela tentação de resolver os problemas do ponto de vista matemático. Ah, não, eu vou aplicar uma equação aqui, eu vou fazer uma derivada ali, um integral, e, de repente, você diz, mas, espera aí, tem um fator humano aí que não dá para a gente colocar numa equação tão fácil. E aí dá um medo, sim. Mas, à medida que eu estou desenvolvendo esses estudos, eu vou descobrindo que há conhecimentos que me dão suporte nesse meu desejo de ser um profissional naquela área. Recursos, inclusive, que a própria espiritualidade contribui. E a gente conhece tantas histórias de espíritos que colocaram a nossa disposição através de intuições, de livros, livros que, às vezes, caem da estante. Tem uma história de um professor espírita que eu gosto muito, que é o Álvaro Crispino. Ele é escritor. E ele conta que os livros que ele vai escrever são todos sugeridos pela espiritualidade. E tem umas histórias, assim, que são inacreditáveis. Ele estava numa livraria uma vez fazendo uma escolha de uns livros que ele precisava comprar, tentando pensar, né, sobre o que eu tenho que escrever agora. E, de repente, caiu, literalmente, da estante um livro. Ele falou, bom, tem que ser esse aqui. Ele pegou o livro e começou a ler e percebeu que tinha uma série de coisas, de assuntos importantes que precisavam ser tratados à luz da doutrina espírita. Então, você vê, o que é isso? É o acaso? Kardec nos diz que o acaso não existe. Então, talvez seja exatamente essa mãozinha da espiritualidade entregando para a gente os recursos para que nós possamos fortalecer esse desejo para que, assim, possamos exercer a vocação. É interessante isso que você falou, porque a segurança a gente vai adquirindo conforme adquire conhecimento, né? Sim. Um atleta, para correr uma maratona, ele precisa primeiro treinar todo dia, né? Se ele for pegar 15 quilômetros de cara, não vai conseguir. Mas, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, saindo dos 16 anos e passando para os 25, olha quanto tempo que vai ter de conhecimento. Não, e você vê, né? Assim, eu estou aos 42 e ainda estou no movimento, né? Quantas pessoas, tem uma história interessantíssima também, uma senhora começou a fazer universidade de música e o objetivo dela era tocar piano. Mas a senhora já tinha muita idade, ela tinha 80 e tantos anos e aí questionava, mas a senhora nunca vai tocar piano? Não, já estou me preparando para a próxima encarnação. Então, ou seja, juntando conhecimentos para um salto futuro. Ana Beatriz, deixa eu passar aqui. A minha pergunta é em relação às dúvidas, porque muita gente tem dúvida entre uma coisa ou outra, mas tem gente que nem sabe o que quer fazer, sabe? E por que a gente tem tanta dúvida se é algo assim que não é por acaso, sabe? A gente escolher fazer uma coisa ou outra. Eu acho que quando a gente encarna, pelo menos aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido com a maioria de vocês. Nós esquecemos o nosso planejamento encarnatório. Então, a gente vem para cá com um propósito, com uma intuição, mas também com uma série de forças que dizem que a gente tem que pagar a conta, a gente quer ter conforto na vida, a gente tem a facilidade, de repente, da profissão do pai. Então, poxa, deve ser muito bom você se formar em médico e herdar o consultório do seu pai, que é médico. Seria um caminho já mais fácil. Então, se for na mesma especialidade dele, então, melhor ainda. E toda essa demanda que a nossa própria vida de relações sugere, do, ah, o que é uma vida plena, o que é o sucesso. A gente mede hoje sucesso como ter uma casa própria, ter um carro, ter um computador, acesso à internet, ter um namorado bonito, e aí formou aquela estrutura. Essa estrutura, às vezes, ela não está alinhada com o nosso propósito inicial. Mas, como a gente não consegue sentir esse propósito com tanta força, a gente fica, às vezes, meio que derivando. Agora, estava me ocorrendo uma coisa também interessante nesse pensamento. Será que a minha programação espiritual não era exatamente de chegar aqui e tentar achar uma profissão e tentar definir, achar essa força, desenvolver essa força de determinar o que eu quero ser? Então, pode ser que no próprio planejamento encarnatório exista esse desafio de olhar para os recursos que eu tenho, ver as competências possíveis, aprender sobre determinados, sobre os campos que estão ali disponíveis e, a partir dali, decidir, escrever o meu destino. Pode ser uma programação também. Quando você encarna, você já vem com uma predestinação. Só que, vivendo assim, você pelas pressões ou qualquer coisa, sabe, você acaba se desvirtuando dessa origem e aí fica com essas dúvidas, seria mais ou menos isso? É, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Eu, pessoalmente, não gosto muito da ideia desvirtuar. Eu gosto, assim, de dizer assim, eu assumi a possibilidade de escrita numa outra direção. porque pode acontecer, né? E não há problema nenhum em você se desvirtuar, você se distanciar desse planejamento inicial, porque os próprios espíritos nos disseram todo trabalho útil, toda ocupação útil é um trabalho, né? Através de toda a ação na sociedade, eu estou desenvolvendo as minhas competências, eu estou caminhando para ser um espírito feliz. Mas é exatamente isso. a gente, em função da vivência encarnatória, muitas incertezas surgem. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas os espíritos nos dizem que é mais difícil encarnar do que desencarnar. Porque o medo que eles sentem exatamente disso. Mas, peraí, eu estou fazendo um acordo aqui, eu brinco com as pessoas que eu estou assinando um contrato encarnatório, onde está tudo ali mais ou menos planejado, né? Estou assinando um contrato, mas, peraí, na hora que eu começar a viagem, que eu chegar do lado de lá, eu não vou ter mais acesso a esse contrato, eu não vou poder mais ler as letras miúdas, eu só vou ter uma leve intuição dessa história. Como é que eu vou fazer, porque eu tenho tantas questões ainda que precisam de atenção, e se eu me perder nesse meu gosto muito grande de arte? Citando que a pessoa venha numa história de encarnações, atuando como artista, e agora ela está se propondo a estudar matemática. Mas, peraí, em contato, numa cidade grande, morando numa grande capital, acessando teatros, acessando galerias de arte, eu vou sentir essa tentação de entrar em contato de novo. E se eu me desvirtuar? Esse é o grande medo, né? Isso é muito natural entre os espíritos. O que eu gosto de pensar, talvez até para ficar mais tranquilo, com relação às minhas próprias escolhas, é assim, se é uma força que está me batendo forte, então é importante que eu dê atenção. E pode ser, sim, que lá na frente eu até venha a ser um professor de matemática através da arte, ou um professor de arte através da matemática, eu consiga conciliar essas coisas. Mas é importante que eu me dê o direito de vivenciar. E aí, sim, de desvirtuar, como você colocou. Eu, como escritor, eu gosto mais de dizer assim, de reescrever o meu capítulo. Eu acho que esse movimento que é o exercício do livre-arbítrio. E aí a gente vai aprendendo aos poucos quais são os nossos limites, quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes. E pode ser que a gente venha a retomar lá na frente. Ou até chegar à conclusão que aquele planejamento não tem muita importância, eu posso adquirir aquele conhecimento por outros caminhos, e eu planejo de outra forma uma outra encarnação. Ian? Minha pergunta é, será que eu devo desistir de tal profissão que eu queira seguir por achar difícil eu estar desmotivado? Uau! motivação. A palavra é difícil. O que que nos leva a estarmos desmotivados? Eu acho que, eu não sei, me parece o que a doutrina espírita nos sugere é que esse sentido de falta de motivação é quando a gente perde essa dimensão do que é o propósito. mas hoje em função da nossa sociedade em função da nossa vivência forte ainda com a matéria muitas vezes nós nos deixamos influenciar ou seja, a nossa motivação se influencia muito pelos desafios materiais apenas e aí a gente desmotiva. Eu gostaria talvez de pensar de uma outra forma será que eu não deveria insistir ainda mais nesta profissão exatamente porque como é algo que vai exigir muito de mim a hora que eu conseguir conquistar esta profissão eu serei muito mais pleno eu terei superado muito mais desafios eu estarei muito mais feliz do que estou hoje porque pensa bem o tamanho da alegria pensando nos atletas que investem em uma vida de treinamento qual é a grande felicidade de um atleta? é a medalha do pódio é o recorde que ele bate se for um recorde mundial então melhor ainda então superar o próprio recorde dele superar-se então talvez a gente possa olhar para essa questão de uma forma diferente será que esse meu desejo nessa direção nessa profissão e a dificuldade que eu mapeio não será um fruto de muita felicidade no futuro e portanto eu tenho que me mobilizar e me sentir ainda mais motivado então pessoal a gente já está caminhando para o final antes de passar para o Guilherme dar as suas últimas palavras e você falou sobre o propósito de vida e a gente falando aqui o livro dos espíritos dizendo que toda ocupação útil é trabalho e aí a gente vê assim se a gente está em dúvida em relação ao que a gente vai fazer a nossa pergunta eu imagino as perguntas são muito importantes na nossa vida a pergunta é assim eu quero fazer isso por quê? com qual propósito? porque isso vai me dar dinheiro? isso vai me dar poder? isso vai me dar fama? ou porque isso vai ser útil? ou porque isso vai ser bom? eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer em relação juntando a questão do livro dos espíritos e essa questão do propósito de vida que você disse e aí eu te deixo com as despedidas e nossas últimas palavras legal eu acho que é um pouco essa reflexão mesmo que a gente precisa ir fazendo o tempo todo e talvez eu deixo um desafio para vocês qual é o problema de perseguirmos o poder? qual é o problema de perseguirmos a riqueza? se esse é um móvel importante para mim se isso mobiliza as minhas entranhas então talvez esteja exatamente nessa direção perseguir isso eu acho que talvez a grande a grande provocação para a gente nessa nessa busca seja ao perguntar e ter a resposta eu estou alinhado? ou seja será que eu estou querendo ser rico simplesmente porque eu fui muito pobre? ou porque eu sinto que sendo rico vai me dar uma condição de fazer coisas na vida a que eu não tive acesso nos primeiros anos? será que eu quero ser poderoso simplesmente por ser poderoso? ou porque ao assumir uma posição de poder eu poderei realizar trabalho útil em função de outras pessoas? e talvez até em função de mim mesmo porque à medida em que eu estou neste exercício eu estou desenvolvendo competências me ocorrer enquanto você estava falando eu acho que talvez esse seja um ponto bem legal para a gente pensar se considerarmos que somos espíritos imortais esse é um bom ponto de partida para vocês todo mundo se vê como espírito imortal nós temos uma história aí de milhares de anos talvez contemos aí já com algumas centenas de encarnações as últimas as mais recentes foram todas guiadas por poucas possibilidades de escolha pensa bem encarnar entre índios há 700 anos você não tinha muita escolha de profissão encarnar como negro escravo há 500 anos você não tinha muita opção encarnar numa sociedade onde não existem muitas possibilidades de profissão de formação você não tinha uma abertura tão grande então esse dilema que vocês vivem hoje é um dilema natural porque vocês têm o mundo a conquistar dizer eu vou ser médico já não é o suficiente eu vou ser pediatra eu vou ser ortopedista eu vou ser ortopedista especialista no joelho direito no cotovelo esquerdo percebe como é complexo essa escolha então na realidade o que vocês estão enfrentando é o dilema da grande possibilidade de escolhas mas também a possibilidade de estar na sociedade acelerada em que a todo momento podemos rever trajetos reescrever parágrafos direcionar realinhar as nossas motivações então eu posso começar querendo ser um médico pediatra e em determinado momento descobrir que me acho na enfermaria na enfermagem e vou para o campo da enfermagem e termino minha vida como um pesquisador como um professor isso hoje são possibilidades concretas então não tenham medo de escrever suas próprias histórias assumam o palco da vida o palco desta encarnação e vivenciem com plenitude as escolhas sem medo de errar com a certeza de que mesmo os erros levam a crescimento a desenvolvimento de competências gente obrigado estamos terminando agora eu queria agradecer muito a você Guilherme por ter vindo aqui e principalmente agradecer a mocidade do Semica Centro de Missionários da Caridade de Petrópolis obrigado a vocês e a gente volta sempre que formos convidados até a próxima semana A CIDADE NO BRASIL